Meninas Meninas Eu vos quero ver me tirar E quero ver no vosso brilho Não me rodin a girar Meninas Meninas Canta, canta, cantador Canta, canta, cantador E esta gente quer ouvir Ai, canta, canta, cantador Que esta gente quer ouvir Se não sabias cantar Quem te mandou a pedir Ai, se não sabias cantar E esta gente quer ouvir Já, se não sabias Não lê não Então, vamos ver Amém.